Livro, Caminho, Verdade e Vida Dar e dar a qualquer que te pedir E ao que tomar o que é teu, não lhe peça novamente Jesus, 1 Lucas, capítulo 6, versículo 30 O ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele Alguns distribuem esmolas levianamente Outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas E se ouvímo-lo, recomendando estejamos prontos a dar a qualquer que vos pedir Vêmo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho Não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades reais Concedeu bem-aventuranças aos aflitos e advertências aos vendilhões Certo, os mercadores de má fé no íntimo rogavam-lhe a manutenção do estatucuo Mas sua resposta foi eloquente Deu alegrias nas bodas de Canã E repreensões em assembleias dos discípulos Proporcionou a cada situação e a cada personalidade o que necessitavam E quando os ingratos lhe tomaram o direito da própria vida aos olhos da humanidade Não voltou o Cristo a pedir-lhes que o deixassem na obra começada Deu tudo o que te levava ao bem E deu com abundância salientando-se Que sob o peso da cruz conferiu sublime compreensão A ignorância geral Sem reclamação de qualquer natureza Porque sabia que o ato de dar vem de Deus E nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está nos céus Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier Abençoado seja, graças a Deus